Olha, me dá a mãe agora fazendo favor, a mãe agora sim, agora tá ouvindo a gente, tá com retorno. Ô mãe, primeiramente, bom dia, né, volta a repetir, por forma de educação, eu sei que o dia não tá fácil, não tá sendo fácil pra senhora, pra ninguém, né, é, assim, o que que eu gostaria de saber da senhora, se fosse possível, nesse momento? Analisando tudo, tudo, o que a polícia vem apontando também, a investigação, a perícia, não digo pra senhora citar nomes, mas a senhora, por acaso, começa a colocar algumas pessoas na sua cabeça como suspeitas, pessoas que podem estar envolvidas, já que a perícia acredita que um homem e uma mulher teriam praticado esse crime contra a sua filha, mãe, bom dia. Bom dia, olha, eu não tô nem procurando pensar nisso, eu deixei isso tudo na mão do advogado, que tá vendo o que tá sendo feito, e, na verdade, eu fico escutando vocês aqui e a notícia eu sei por vocês, né, assim, pra mim mesmo não vem nada de novo, nada diferente. A senhora tentou, pelo menos, se afastar, né? E acho melhor eu não ficar pensando no que foi feito, o que foi feito com a minha filha, eu prefiro guardar a imagem dela mais bonita comigo, e a justiça tá aí, né, a justiça de Deus, como eu já disse, é bem maior, então, aos olhos de Deus, eles não vão fugir, entendeu? Olha, mãe, você vê que a mãe continua, né, ela não perdeu, né, o momento, a fé, né, a fé, a fé nessa história toda que parou o Brasil. Mãe, são dois pontos que eu queria abordar com a senhora nesse momento. Primeiro, é com relação a esse boletim de ocorrência que foi feito no passado, que houve esse desentendimento, né, da família da senhora com a família dessa nova esposa do seu ex-marido, como que ficou essa história do passado? Ela foi resolvida da melhor forma possível? Vocês tinham problemas ainda com relação a isso que aconteceu em 2012? 2012, né, mas em 2012 que envolveu a menina que ela foi ameaçada. Menina, em 2012 que a menina teria sido ameaçada pela atual esposa do ex-marido seu, né, Rosana? Como é que ficou essa história? Sim. Olha, faz tempo, muito tempo, e assim, em nenhum momento mais a minha filha se queixou de alguma coisa. Infelizmente, ela errou no momento, nós erramos, né, a vida é assim, nós erramos. Quem que nunca errou na vida, né, infelizmente essas coisas do passado, como diz o passado, sempre vem à tona, né, por mais que nós tentemos escapar, o que se faz aqui é o que se paga, entendeu? Mas assim, não que ela tenha feito nada, eu não acredito que ela tenha feito nada, ela é uma menina maravilhosa, ela é trabalhadora, a família dela é uma família humilde, sabe, família do Nordeste é sempre humilde, ela não seria capaz de fazer isso, entendeu? Ou seja, vocês tiveram esse problema no passado, mas tudo foi resolvido, com uma boa conversa. Sim, eu continuo achando que a minha filha estava no lugar errado e na hora errada, só fizeram isso porque ficaram sem saída, porque a mídia foi muito rápida, tudo foi muito rápido, entendeu? Eu não acredito em ódio por mim, não, jamais, Deus me livre, se eu tiver, se alguém tinha ódio de mim, eu já peço perdão agora, Deus me livre de alguém ter ódio da minha pessoa, Deus me livre. Eu vou até fazer uma outra pergunta para a senhora, aproveitando, né, que a senhora já citou, entrou nesse assunto, que a senhora acredita que ela tenha sido pega por engano realmente, mas as pessoas começam a mandar muitas perguntas, né mãe? Eu preciso fazer essa pergunta para a senhora, a senhora é professora, não é? Sim. Até surgiram, né, algumas pessoas falando na internet, assim, será que a mãe não teve um desentendimento com algum aluno, aluno que resolveu se revoltar da mãe? A senhora se recorda se teve algum desentendimento com algum aluno no passado? Alguém que tenha vindo, né, ameaçar a senhora, a senhora, nesse momento de desespero, de busca, não acabou se recordando? A senhora lembra de alguma coisa disso ou não? Eu dou aula para jardim de infância, tem menos de 5 anos, meus alunos são fofuras, nunca imaginaria uma criança, não vai passar isso na cabeça de uma criança, e minha relação com os pais são ótimas, no meu emprego eu tenho ótimas referências, jamais pensei isso. Ou seja, então, esta é uma linha que tem que ser descartada, que não dá para seguir, que não dá para levar, era só uma especulação das pessoas que estavam em casa. Agora, a dona Rosana tem que entender, né, que numa investigação como essa, a polícia rebusca tudo. Claro, é. Do passado, do presente, né, envolvendo, por isso que nós falamos, citamos aqui, um boletim de ocorrência de 2012, onde a Vitória tinha 8 anos e ela foi ameaçada, pelo menos o que diz o boletim de ocorrência, e tem o outro boletim de 2014.